Olá pra você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. O Amazonas registrou queda no desmatamento pelo segundo mês consecutivo. Em julho, o estado apresentou queda de 32,49% em comparação ao mesmo mês de 2019. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E neste sábado, a Orquestra de Violões do Amazonas vai se apresentar às 20 horas no Teatro Amazonas. O concerto se chama Arte Agradece a Vida e homenageia os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a pandemia do coronavírus. O espetáculo vai ter uma plateia reduzida com os profissionais da saúde. O evento vai ser transmitido ao vivo pelas páginas no Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Amazonas. E a agenda virtual deste sábado tem atrações para todos os gostos. O projeto é de iniciativa do Governo do Amazonas e tem o objetivo de divulgar os shows dos artistas amazonenses durante o período do distanciamento social. Às 16 horas tem live do Boi Caprichoso. Às 17 horas, Rock and Roll da Pacato Plutão. E às 20 horas é a vez da cantora Eliana Prince. Para essas e outras notícias, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.